Quando a rua tentar me encontrar Diga a ela que eu me perdi Na neblina que cobre o mar Mas me deixa te ver partir Um instante, um olhar Viu só acordar Por detrás do teu sorriso Me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro teu mar Sinto a calma em volta de mim O teu vento vem me perturbar Me envolve, me leva daqui Me afoga de novo no mar Um instante, um olhar Viu só acordar Por detrás do teu sorriso E fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me levar A onda que me arrasta Que me leva pro teu mar Me envolve, me leva pra longe daqui Me perco nos teus olhos E mergulho sem pensar E voltarei E voltarei E voltarei